E gente, vai até o dia 16 de junho o prazo para a Companhia Teatral se inscreverem em mais uma edição do Teatrânsito. E esse ano tem novidade, pela primeira vez o evento vai contar aí com a categoria universitária, mas é a Joyce Cremonese que vai trazer todos os detalhes para a gente, né Joyce? Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Uma ótima tarde para todo mundo que nos acompanha, é isso mesmo. O interessado em participar deve ir pessoalmente até a Secretaria de Trânsito aqui de São José do Rio Preto. O endereço é Avenida Arthur Nonato, número 1177, no Jardim Santa Catarina. Na categoria universitária, podem se inscrever alunos matriculados no ensino superior, tanto da rede pública quanto da rede privada. Além dessa nova categoria, podem se inscrever peças no grupo especial para alunos do Ensino Fundamental 2 e ainda peças na categoria premium para alunos do Ensino Médio. O festival é realizado todos os anos com apresentações montadas, ensaiadas e encenadas por alunos de escolas públicas e privadas de Rio Preto e região. O objetivo é promover a reflexão sobre as condutas mais adequadas no trânsito e com isso preparar os motoristas do futuro, já que os participantes em breve vão ser os motoristas que vão estar circulando pelas ruas das cidades. No caso dos universitários, muitos desses atores já são habilitados e já dirigem. Como você disse, as inscrições podem ser feitas até o dia 16 de junho, viu, Jéssica? É importante todo mundo participar e é importante também essa iniciativa, né? Conscientização no trânsito, a gente precisa, né? Olha, tem sido cada vez mais difícil dirigir pelas ruas da nossa região, não está fácil. Não é nem uma cidade específica, em todas, porque você vai dar um pulinho em São José do Rio Preto para passear, você vê ali a dificuldade, o pessoal não respeita as leis de trânsito, né, Jóias? Não respeita sinal de pare, não dá certo. Ó, tem uma lista gigante aqui de infrações que eu poderia ficar falando. A gente sempre tenta dirigir da melhor forma, mas assim, com o outro dificultando a nossa vida fica complicado, por isso tem aquele ditado, tem que dirigir pela gente e para os outros também. Essa ação é sensacional, desde pequenininho o pessoal já precisa saber como é que funciona tudo para ser um ótimo motorista, porque a gente anda precisando, minha amiga. Obrigada, viu, bom trabalho.